O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A tia Rosa hoje resolveu prestar uma homenagem. Ela está de aniversário, mas ela fez questão de homenagear seus filhos. E ela pede que o nome da tia Cláudia, a minha filha mais velha, na casa. A tia Rosa hoje resolveu prestar uma homenagem. 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 E a tia Rosa hoje resolveu prestar uma homenagem. a felicidade que sentes, até mesmo nas pequenas coisas, tirando muitas vezes do personal, para não deixar transparecer as dificuldades que enfrentou e enfrentou. O orgulho que nós sentimos em ele em nosso meio chega a causar inveja a muitos que mesmo tendo alguém ao seu redor, não sabem valorizar a sabedoria, o carinho e a experiência que ainda se pode escutar de uma mãe, sogra, nona, amiga, de quem tem. A nossa vida não seria tão linda sem você, mãe, a nos acompanhar em nosso caminhado. Perder um esposo muito jovem, mesmo sozinha, soubesse enfrentar a vida com muita garra. Deus deve amá-la muito e por tudo que representa para nossa família. Pela vez que teve de chamar nossa atenção, para não cairmos em alguma cela. Mas foi tudo pelo grande amor que sentimos pelos teus. Mãe, nona, sogra, bisnona, aqui estamos nós, pedindo desculpas pelas nossas faltas, que sempre nos perdoam de coração. E te agradecendo pelos teus 86 anos. E queremos festejar-te muitas e muitas vezes, juntos, porque nós te amamos muito. E agora, para demonstrar o grande amor que sentimos, vamos rodeá-la para encher-a de flores. Sim, as flores murcham, perde no seu perfume, mas a tua vida fica marcada para sempre em nossos corações. E aqui estão, tuas filhas, filhos, netos, cheiros, e a Nora, e a todos que a amam. Vamos convidar então os netos, e os bisnetos da nossa viagem. A travelled ao Senhor e Beiçouales da nossa viagem, e pedindo de pedindo de pedindo de pedindo-se, A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?